O amor é demais, assim, é muito gostoso de fazer, é muito legal. Quando eu comecei a fazer o programa eu não namorava, né? Então eu tinha uma visão mais rock'n'roll da vida. Aí agora é a temporada que eu tô gravando que eu já tô com o meu namorado e... Tá sendo super legal ter essa visão diferente, né, dos relacionamentos e tudo mais, mas tá sendo muito bom. Você acha que o seu relacionamento mudou mesmo a sua visão da primeira pra segunda temporada? Ou não? Você acha que você chegou da mesma forma? Mais ou menos, né? Acho que a gente fica um pouco mais sensível. Mas eu acho que eu tive uma percepção diferente dos relacionamentos deles dentro do programa. Ah, é ótimo, né? Agora já tem acho que seis anos, desde 2018, né, que eu faço e... Sempre é uma surpresa, né? Porque cada temporada é uma temporada e as pessoas mudam e a dinâmica do programa muda, então é sempre uma delícia fazer. A gente perguntou aqui na CCXP pro pessoal mandar um recado pro Boninho. Era assim, Boninho, pelo amor de Deus. Teve gente que pediu Inês Brasil, teve gente que pediu o fim da prova do domingo, do bate-volta, porque é cansativo. E você? Boninho, pelo amor de Deus, antecipa esse programa, muito tarde, eu durmo cedo. Nossa nova Renata Lopretti, eu preciso dormir. Faz esse favor pra mim. Vou mandar um WhatsApp pra ele. Wow.